Céu azul matizado de estrelas Lua branca, pacho de luz e de esplendor Colorindo a noite linda de verão Eu vou cantar a saudade de um amor Céu azul matizado de estrelas Lua branca, pacho de luz e de esplendor Colorindo a noite linda, linda de verão Eu vou cantar a saudade de um amor Lua sonhadora do espaço Pra que hoje já não faço Pra rever o meu amor Deus, criador do infinito Faz meu coração granido E não sinto tanta dor Lua branca, pacho de luz e de esplendor Lua sonhadora do espaço Lua sonhadora do espaço Pra que hoje já não faço Pra rever o meu amor Deus, criador do infinito Faz meu coração granido E não sinto tanta dor Lua branca, pacho de luz e de esplendor Lua branca, pacho de luz e de e da Lua branca, pacho de luz e de luz A CIDADE NO BRASIL